Olá! Hoje na sessão de cinema você assiste ao curta-metragem Uma Estrela para Ioiô, do cineasta carioca Bruno Safad. O filme faz uma homenagem ao cinema mudo, traz o mestre do terreiro Ivan Cardoso como um golpista vendedor de estrelas e conta também com a graciosa presença de Mariana Ximenez no papel principal. Logo depois você assiste ao primeiro longa do Bruno, Meu Nome é Jim Di, protagonizado pela Jeans Ganserla. O filme narra com muita liberdade criativa o desespero de uma vendedora de uma quitanda pressionada pelo seu agiota e traz o espírito vibrante próprio do cinema de invenção brasileiro. Aproveite os filmes e uma boa sessão!